A partir de agora, os cursos de medicina no país vão ser abertos de acordo com a necessidade de cada região. A preocupação é formar bons profissionais para atuar principalmente no interior do país. Os novos critérios também podem contribuir para reduzir as desigualdades. Rafael Lisboa está no terceiro ano do curso de medicina em uma faculdade particular no Distrito Federal. Ele, que cresceu no interior de Minas Gerais, diz que quando se formar, pretende voltar e ajudar a comunidade. No lugar de onde eu vim, foi ter um posto de saúde com um médico tem dois anos. Então, assim, foi lá que eu cresci, foi lá que eu estudei e de lá que eu vim para cá para ser médico. Então, assim, eu tenho a expectativa de voltar para lá, mas não por muito tempo. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, a vontade de trabalhar no interior ou em regiões de fronteira está cada vez mais rara. O Brasil conta com mais de 370 mil profissionais na ativa. A maior parte está concentrada em São Paulo e Rio de Janeiro. São 197 escolas e 209 cursos de medicina no país. Todos os anos, cerca de 17 mil médicos se formam. Além dos médicos se concentrarem nas capitais, a qualidade dos cursos tem sido outro problema. Para buscar resolver essas questões, o Ministério da Educação vai seguir critérios para autorizar a abertura de novos cursos de medicina. Entre eles, está a demanda por médicos no local. O cálculo da quantidade de médicos por habitante vai ajudar também a definir o número máximo de vagas nos cursos de medicina. O Ministério da Educação vai observar ainda a infraestrutura e os programas de saúde disponíveis no município. O que há necessidade é de uma melhor distribuição dos médicos, sobretudo em regiões mais remotas e carentes, onde, para que possa se corrigir a deficiência, há que se ter uma estrutura minimamente adequada para o exercício da profissão, um reconhecimento profissional e não só do médico, de todos os outros profissionais da área da saúde. A portaria determina também a existência de pelo menos três programas de residência médica em especialidades, como clínica médica e cirurgia. No início do mês, quando a portaria foi anunciada, o ministro da Educação falou da expectativa com os novos critérios. Nós temos total segurança que essa estratégia será um salto de qualidade. O setor privado tem interesse em disputar essa oferta e nós temos também a possibilidade, como temos feito, de continuar aumentando a oferta de faculdade de medicina pública. Nós estamos agora, por exemplo, expandindo em 1.650 novas vagas, cursos de medicina federal. Então nós vamos continuar ampliando, onde não houver interesse do setor privado, cabe ao Estado fazer e vai fazer.